Música Agora que todos nós sabemos que tem uma população indígena no Brasil Que essa população está distribuída por mais de 200 povos indígenas Falando mais de 180 idiomas ou línguas diferentes Nós resolvemos convidar uma turma Uma turma de rapazes e meninas para visitar uma reserva indígena craô No norte do Brasil, mais precisamente lá no Maranhão Na aldeia do Rio Vermelho Esse é Miguel Rodrigues Ele tem 16 anos e trabalha na Fundação Cultural Casa Grande Onde ele põe um programa no ar todos os dias lá em Nova Linda, no Ceará Programa Estação da Música de segunda a sábado Nesse horário de 7 horas às 9 horas da manhã Um bom dia pra você Ver pessoalmente índio eu nunca tinha visto Eu tinha já acompanhado várias reportagens de índio Já tinha lido algumas matérias em revista de índio Essa é Samara Macedo Ela tem 15 anos e também trabalha como o Miguel Na Fundação Cultural Casa Grande Onde faz o programa na rádio comunitária A gente vê as pessoas discriminarem os índios Achando como se o índio fosse um animal Como o Ailton falou antes Como se o índio só tivesse que viver no mato Viver na aldeia Essa é a Rita Carelli Mora em São Paulo e tem 15 anos Rita participa do Grupo Organismo Que faz performance com temática ambiental Tem aquela história de que índio é coisa do passado, né? Você vai no museu e vê coisa de índio E na escola você vê no livro de história Os índios que os portugueses chegaram aqui e encontraram Esse é o Luciano Conceição Tem 21 anos e trabalha no Rio de Janeiro Como ator do grupo teatral Nós do Morro Na favela do Vidigal O que eu acho muito interessante é a cultura deles Um pouco o que eu vejo da cultura deles Dos rituais que eles têm Das regras que eles impõem dentro da tribo deles Tem coisas interessantes que eu queria Eu tenho muita curiosidade de conhecer Até quando a gente estava chegando na aldeia Que vinha uma índia com a gente no caminho Então eu fiz uma pergunta pra ela Eu falei Vocês andam vestidos lá? Como é que vocês andam? Ela, não, estou de blusa só porque eu vim no hospital Ela me vestiu assim Aí tirou a camisa lá Eu fiquei Desceu o meu queixo Eu fiquei De queixo caído Aí eu conheci o Derlindo E ele E assim que eu falei Que ele tem um nome indígena Ele virou pra mim e falou Pô, eu vou te batizar Então eu vou te batizar Eu fiquei Meu Deus Ele vai me batizar Como será esse batizado, sabe? Ainda tinha um pouquinho ainda Quando for na hora de batizar Eu vou escolher o nome dele Mas o batizado foi uma coisa que Não vou esquecer nunca Foi uma coisa que me emocionou muito E não é só ganhar um nome novo É como se você sempre tivesse tido aquele nome E alguém veio e te lembrou ele O meu parceiro foi primeiro O Miguel foi primeiro do que eu E eu olhei E aí eu fiquei louco pra ser batizado E quando eu peguei na mão dele Na mão do pajé Veio uma energia, sabe? Uma força assim Que eu tava precisando disso Ele chama Pantú Você me responde Você me chama Ketê Eu respondo Runkop, meu nome Ele chama Kintê É, Ketê Pantú você me chama Eu chamo ele Pantú O meu nome Eu tô ensaiando ele Na rádio, hein? Kukutmung É isso Kukutmung O meu? Kukutmung O meu? Kukutmung Kukutmung Esqueceu Nungutua 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 A Yerri A Yerri Me surpreendeu muito Como eles sabem fazer amizade Como eles sabem marcar a pessoa Como eles criam uma amizade pela gente E a gente tem só que enriquecer aquela amizade No primeiro dia lá eu me senti envergonhado Depois fui soltando mais Depois fui pega de surpresa Lavando roupa à vontade Depois isso perdi a vergonha Essa coisa das meninas De troca de olhares Essa relação Que eu fui criando com elas Com as índias Foi uma coisa muito especial O meu 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 político É muito feliz Não sei se é, eu tenho uma coisa Só porque o meu meu Lino Cinco No número Como é que segura? Você é muito atrevida mesmo Olha a Ritinha Que churdo, cuidado com a clavícula Cuidado Eu não quero dar uma unha Enquanto a gente vai comer a jornada Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seu é um. Seu, 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 seu Seu, seu, seu Seu, seu Seu, seu 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 Música Foi a coisa de chegar e eles misturar, sabe, se integrar, de eu poder pintar como eles, de eu poder, sabe, passar genipapo, passar urucu, isso foi muito legal, uma coisa de integrar, acho que isso me fez não só eu conhecer, eles conversaram comigo e tal, se entender, mas misturar. E agora nós vamos lá. E cobrir. Tchau, tchau. Só come amanhã de manhã. É, come amanhã de manhã. E como é que sabe o ponto certo? Como é que sabe? Como é que sabe? Nós já acostumou. Todos os anos que nós pegamos as crianças para fazer aqui do Aê é para crescer mais rápido. Ah, tem um objetivo aí dentro. É, o objetivo de empenar as crianças dentro da esteira. Sem madrugada, a parte de 5 horas da manhã, né? Madrugada. Tinha uma parte que a gente até batizou como seção de tortura, né? Que era, eles apanhavam com uma folha cheia de espinho. Olhava assim e falava, isso eu não vou fazer. Que é assim, da cultura dele, que é coisa de passar o espinho aqui, sabe? Coisa assim, cara, isso vai doer. Tu vai ver, olha. Pega no pescoço, pega lá. Olha lá, olha lá, no pescoço. Não, deixa não. Deixa não, tá? A coisa de defender, sabe? De tomar frente é muito legal, assim. Diz muita coisa, sabe? É muito poético. A história de bater nos meninos, Quer dizer, que os compadres, as comadres defendiam. Mas tem uma série de coisas pelas quais os meninos têm que passar Como se fossem provações, né? Porque se não puxar, só dando banho, só dando banho, não cresce. Só dando, puxando, batendo, porque cresce na hora. Eu acho que tudo isso, que é parte do ritual, É parte desse aprendizado mesmo, de guerreiro, De crescer, de virar homem. É um preparo que eles dão para essas crianças Para poder se aprofundar na cultura futuramente. Acho que eles passaram a ser uns verdadeiros craoa, Passaram a ser um verdadeiro índio. O que é que temos? O que é que temos? Luciano! Luciano! Um copo! Um copo, vai ser... A esteira que foi feita pra empenar os meninos. Você viu, né? Agora você tá recebendo o nosso tio pra você guardar ela e lembrar daqui da sua casa. Né? Obrigada, senhor. Não. Vocês fizeram uma coisa muito boa pra mim. Acho que eu tive uma virada muito importante, que foi conhecer a cultura de vocês. E o que mais ficou, assim, de vocês e mim foi a bondade que vocês têm. Todos nós sabemos que existe muita discriminação ainda hoje no Brasil a respeito dos índios. Eu acho que isso é a maior besteira porque eu tô conhecendo vocês aqui pessoalmente e, sinceramente, vocês são pessoas excepcionais, pessoas que cativam bastante pela educação, pela forma que vocês sabem tratar a gente, pela amizade. Eu nunca, 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 em toda a minha vida eu nunca vou esquecer vocês. E eu acho que vocês tá achando bom, tá achando ruim, mas, mesmo assim, nossos costumes é que é isso mesmo. E muito obrigado que vocês estão aqui de presente, todo mundo vem de longe pra gente participar da nossa festinha aqui. E eu fico muito satisfeito, ou seja, assistiu minha festa, passou a festa, e eu fiquei muito satisfeito. Obrigado pra vocês todos. Boa viagem pra você. Vai com a Deus. Tudo bem. Boa viagem pra tu. Vai com Deus. Tchau, Belinda. Tchau. Por nada. Vai com a Deus. Tchau, Bom, Mari. Tchau, gente. Obrigado. Boa viagem. Boa viagem pra você, vai com a tua. Boa, boa viagem. É que Deus. Obrigado. Tudo bem. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus.